E aí pessoal, beleza? Pessoal, hoje eu vou estar respondendo uma dúvida que vocês mais me perguntam Que é essa dúvida aqui, ó Por que minha coadona não está apocando? Pessoal, em todos os vídeos meus, quem é uma pessoa fazendo essa pergunta? Pessoal, o primeiro motivo que vocês querem ficar cansado de saber é a ração A ração que vocês querem para ela, que é a ração de postura Mas eu creio que todos vocês querem uma ração de postura para ela, né? Lógico Então, é... mas não tinha que nada Você quer a ração de postura para ela e deixava a ração Não pode, pessoal Quando você vê que a ração dela está acabando Vocês vão lá e colocam o outro Não espera a ração acabar Para que depois vocês querem colocar na ração, beleza? Quando vocês veem assim que é quase acabando a ração Fala aí, põe o outro, não deixa acabar não E também, pessoal, a água Não tem? Sempre que achar água limpa para elas Que essa água que fechou, elas vão ficar escraçadas e não vão querer faltar E esse também é um outro motivo, né pessoal? As coadonas ficaram escraçadas É sempre bom você jogar uma coisa verde para ela Como eu sempre jogo, tipo uma couve, entende? A melhor coisa para ela é jogar uma couve A melhor coisa que tem Mas você pode jogar com outras coisas Alguns carapinhos, entende? Tem uns carapinhos que você pode jogar para elas Outras coisas Repôs, esses que nem assim pode jogar Eu gosto de jogar mais couve A couve é melhor Vai perceber uma resposta bastante, pessoal Olha lá, aqui uns periquete ali, ó Então é isso, pessoal Nunca esquece de faltar ração para ela Não pode faltar de jeito nenhum Porque senão elas ficam escraçadas Água sempre limpa Elas não gostam de água suja E jogar uma coisinha verde para elas E também, pessoal Uma coisa que sai escraçada é o lugar que elas estão Sai se escraçando, não fica muito apertado Assim, de repente no lugar, não tem quem? Passa muito o carro, vai ficar assim, virada para a rua Onde que a gente passa lá, cachorro Dependendo do lugar que elas estão, não tem? Então você tem que olhar isso Se lá chove, pega chuva, onde elas estão Fica escraçada O lugar, sempre tem que ser um lugar limpo Olha para vocês verem Não pode ser um lugar muito sujo Elas se escraçam também Sempre que ali para o viveiro delas Beleza? Olha Tem uma tia porca ali no cantinho Ah, ô pessoal E quem eu estava falando da ração A ração boa para ela A minha ração é eu mesmo que faço Eu fiz um vídeo aí mostrando a vocês A ração que eu faço E bastante gente criticaram, pessoal Falando aqui que aquela ração Não é ração, sei que a pessoa codorna Não é ração sépia Mas sério, não é ração sépia mesmo não Mas eu trouxe aquela ração ali E funciona, pessoal Mas codorna poca Todos os dias Uns ovos gigantes Tem que ver, velho Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando a vocês O que a mãe dos ovos com aquela poca E a ração que eu faço para ela Não é essa medida que a gente vê na internet É uma ração que eu mesmo fiz Que minha avó dava para as galinhas dela Só que eu fui e modifiquei um pouco E fiz para que a minha codorna Porque a ração que era muito cara E essa ração que é o certo, pessoal Elas ficam comendo Eu gosto aqui dela Pocam bastante também, pessoal Se vocês não viram ainda Essa ração que eu tenho a minha codorna Vai lá no meu canal, beleza? E assiste ele lá Ah, pessoal Eu também quero pedir que desculpe vocês aí Que tem tempo Quando eu tirava com o vídeo, né? Eu ficava indo para a roça Fui para a roça lá Eu e meu amigo Quando eu fui para a roça E o Diogo Nós estive lá e fazendo um vídeo Vim para a roça Para postar no meu outro canal Eu fui cair, velho Relei tudo Busquei tudo, rapaz Quem quer ouvir no meu outro canal Se vocês vão quer achar o link aí embaixo Beleza? Se vocês querem lá ver o filme Que nós que chamou Eu ficava para a roça Eu fui para a roça Para fazer umas cadeiras Porque você não quer rezar nada Para fazer umas cadeiras Não tem? Aí eu ficava indo para lá Todos os dias eu fazia Tinha um cursinho lá Eu ficava indo para a roça Eu ficava sem tempo para fazer os vídeos Eu chegava em casa à noite praticamente A gente fica indo para trazer os vídeos E agora eu vou trazendo mais vídeos Beleza? Olha os beriquitos ali Um belga fêmea aqui Olha lá Tem uma no link em cima Quer ver? Ó Cadê? Aí apareceu para fora não Ui Quis para esse para fora não Que é bocando ali pessoal Então é isso aí pessoal Essa estica Para vocês aí beleza? Porque essas quadras não estão bocando Então é mais essa estica aí mesmo Ou é por causa que essa é esgraçada Nossa Eu sou burmado Uma outra coisa Que eu esqueci de falar É se a sua escola não estiver muito velha Elas não vão bocar pessoal Beleza? Se as que for mais ou menos Se for mais ou menos Se for mais ou menos Se for mais ou menos Elas vão parar de bocar Mas depois elas começam de novo Beleza? Então se eu tiver ajudado vocês aí Deixe seu like aí Me ajuda aí beleza? Compartilha o vídeo E deixe seu like aí pessoal Comem aqui embaixo Alguma dúvida Que você tiver Eu posso fazer um vídeo Respondendo também Beleza? Então é isso aí É por um vídeo Espero que vocês tenham gostado Valeu Até a próxima